Em nome do PSD. A iniciativa, por isso é que é a favor da maior produção agrícola dos Açores, que é a produção de leite. Então o senhor já não defende os Açores. O senhor já não defende os Açores. O senhor já não defende os Açores. O senhor devia se envergonhar da forma como vai votar. Oh, o senhor está cá, César. Obviamente que o senhor só pode votar. Obviamente que o senhor só pode votar contra, sabe porquê? Porque os resultados dos Açores assurianos são os piores no abandono escolar. Olha, assurianos são os maiores em Maria Aguedes e na Pocaína. E o senhor é responsável por isso, senhor. Não se ria da desgraça dos outros, daquela desgraça que o senhor deixou nos Açores. Ainda o senhor vai votar a favor dessa iniciativa. Mas, olha, queria dizer que, continuando no assunto, Portugal foi o país onde mais o consumo de leite desceu na União Europeia. Em 2017, por mês, desceu 1 mil litro de leite por mês. Isto significa, em 2017, um impacto negativo nos produtores de cerca de 13 milhões de euros. Ou seja, essas campanhas negativas e difamatórias não atingem só os produtores. Atentam contra Portugal. É isso que é preciso dizer. Essas campanhas atentam contra a economia e o crescimento de Portugal. E contra isso, nós nunca nos vamos render. Nós não nos vamos render contra a demagogia. Nós não nos renderemos contra o populismo. Nós nunca nos irámos render contra essa forma de agir que afeta negativamente Portugal. E é isso que isto tem causa. São aqueles que querem o bem de Portugal ou aqueles que querem o mal de Portugal que, por inveja, não aprovam essas iniciativas.